Bom, vamos lá, é o dia mais feliz da vida de David Jones, que infelizmente fez toda uma programação pro lançamento do trailer de GTA 6, mas alguém vazou antes, a Rockstar que não é boba nem nada foi lá e já lançou o trailer na sequência, então vamos aí fazer algo que é uma metalinguagem reação de reações, vamos ver o Flow Games reagindo a GTA 6, porque inevitavelmente não tem outro assunto na internet, nos próximos dias, nas próximas semanas, nas próximas vezes, que talvez nos próximos anos Olha só, nossa senhora, Breaking News, a Rockstar vai liberar o 3G até agora 25, 25, 25, 25, olha só, e eu acho que vai ser 26, e aí adiam né, vão adiar essa porra, eu tenho quase que certeza Cara, eu vou revistar. Não, vamos lá, vamos lá, antes dos especialistas no assunto aí né, começar a fazer uma análise do trailer, eu queria fazer a minha análise, tá, eu vou fazer a minha análise, tá bom? Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Eu, pra mim, não nem pra mim, acho que é um consenso geral né, é o maior produto de entretenimento de todos os tempos é GTA Não consigo pensar em um produto de entretenimento que tenha tanto impacto, que tenha tanto entusiastas que tenha tanta longevidade, que tenha tanta, é, tanta evolução, evolução né, do espaço em que atua né, nos games né, no formato que atua Cara, não tem, eu não consigo pensar em nada que seja maior que GTA, você vai falar assim, ah os Vingadores da Marvel, não é cara Nem isso, sabe, Copa do Mundo de Futebol, não, mas daí é outra coisa cara Aí é outra coisa, sabe, é, mas essa punhetação com o jogo é meio cringe, não é, não é, o GTA, ele justifica todo tipo de histeria O GTA, ele não é igual a outro, nem um, não tem nada cara, que se acostume ele ao tamanho de GTA, a importância que ele tem dentro da indústria cara É uma coisa que, até eu que sou de fora, eu joguei todos os GTAs, né, nunca tive, eu tive o prazer de jogar com o meu videogame Que não era nem meu, né, que era da mamãe da Alicia, da minha ex-mulher, que ela tinha um Xbox, a gente jogou o 5 lá por muito tempo Eu jogava nas lan houses E eu lembro da febre, que era inclusive aqui nesse fim de mundo, cara Inclusive aqui em Saulo Itararé, quando chegou o Vice City O Vice City foi o que eu mais joguei, disparado, o que eu mais joguei na minha vida foi o Vice City Cara, era um evento assim, a cidade parava, porque tinha chego o DVD do Vice City, do San Andreas, sabe Era uma parada assim que eu nunca vi, nada parecido O 5, gente, é que foi há 10 anos Foi há 10 anos, mas eu lembro, nessa época eu já tinha blog, tava morrendo em São Paulo Eu lembro do que foi aquele frisson Eu lembro do que foi aquele frisson Não tem como, cara, em termos de indústria Em termos de influência Em termos de venda, em termos de tamanho É o grande evento do entretenimento, cara É o grande evento E a Rockstar sabe fazer propaganda Sabe fazer marketing Esse trailer é espetacular Hoje eu não conheço um filme que entregue um trailer tão bom assim Sabe Esse trailer, exaustivamente Vai rever agora, exaustivamente Calma, gente, calma Exaustivamente Não, o nível de animação é impressionante, né Caralho, aquela mulher, velho Não, não, é, aquilo ali foi um showcasezinho, né Só aquela mulher aparecendo ali, né Impressionante, hein Então, peraí, então a gente vai ter que mudar as coisas Certo, galera? GTA é foda, eu não nego Mas ainda acho meio cringe a afetação da galera Mas tudo que a gente não gosta é cringe É cringe a turma na fila da RBD É cringe a turma na fila da Taylor Swift É cringe a turma na CCXP É cringe a turma indo no Primavera Sound É cringe a galera gostando de GTA É cringe a galera indo de cosplay na pré-estréia de Vingadores Tudo é cringe, gente Tudo é cringe Tudo é esquisito Mas a vida é esquisita E a gente não precisa seguir uma cartilha do que De como se comportar Todo mundo tem um ponto fraco Todo mundo tem um calo Né Galera Amanhã a gente vai ver estrelha ao vivo Mas porque vazou Porque quem mandou botar no YouTube, Rockstar? Cês confiaram que no YouTube já tá seguro o vídeo? Ah, pelo amor de Deus, galera É verdade O que foi, pô? O cara bota o bagulho no YouTube e vaza o Du agora depois? É É Sabe? Então assim Presta atenção, gente Vamos ver de novo Não, calma, calma, calma Calma Atenção, galera A gente vai voltar pro Game of the Jajá É que a condição não é uma das coisas mais gigantescas das histórias do videogame Pausa isso, calma, pausa, calma, calma Eu acho que a gente pode manter a live de amanhã, sei lá Pra reagir, é, o trailer Amanhã a gente vai fazer a live Não precisa ser 10 horas da manhã, tá? A gente faz, sei lá, meio-dia Mas vamos ver, a gente vai mudar aí, tá? E aí amanhã a gente vai ver em detalhes e tal Tudo isso aqui, tá bom? O que é isso, cara? Caralho, o que é isso? Eu tô em choque Eu tô em choque e eu tô muito impressionado Quando eu descobri que o Monarch Talks voltou, eu fiquei desse jeito também, cara Não, mas isso foi muito Isso foi muito o jeito Rockstar de ser, né? Porque eles ficaram mostrando meme, tipo texto, coisa de Eles mostraram coisas assim, aquelas telas do celular Vamos definir aqui, só pra galera entender Cara, peraí que a Rockstar publicou Atenção, aula Nosso trailer vazou Por favor, veja uma coisa real no YouTube Tá Então vamos fazer assim Como é que vocês querem fazer? Vamos rever agora Vamos rever agora mais uma vez E voltar à programação normal E amanhã, então, a gente vai desmiuçar esse 1 minuto e 30 que tem de trailer Combinado, então, rapaziada aí do chat? Tudo certo? É Porque hoje a gente tem que continuar com o programa É... Ó, todo mundo aqui provavelmente gostaria de ficar até amanhã falando Mas amanhã a gente faz uma live A gente vai atualizar a nossa rede social, tá bom? Nosso Instagram, nossos meios de se comunicar Pro novo horário que vai ser a live amanhã, tá bom? E hoje a gente continua, então, com a nossa programação normal Luiz, por que eles estão de terno? E tem um cara de gravata borboleta Cara, é porque é o seguinte Games A indústria dos games É a maior indústria de entretenimento do mundo É maior que a música É maior que o cinema É maior que as séries É maior que as novelas É maior do que tudo É a maior indústria de entretenimento do mundo Não tem É uma indústria que movimenta bilhões É uma indústria que... Que não possui faixa etária É... É uma indústria que vai desde o moleque Passando pelo adolescente Pelas crianças jogando Roblox Pela turma jogando joguinho de celular Chegando na guerra dos consoles Da galera de PC de 50 pau É uma indústria gigantesca E nessa indústria Que eu não faço parte Nunca fiz, aliás, né? Nunca fui do... Os games que eu joguei na minha vida foram Flipperama e Lan House, né? Vou comprar agora, confirmado Confirmado, tá? Confirmado, tá, Chad? Vou comprar um... Eu pedi pro pessoal Rapidinho Só pra fazer um parênteses aqui Eu pedi pro pessoal Dicas do topo de linha dos consoles Eu quero comprar um topo de linha Nunca comprei Nunca tive videogame Então eu vou ter um melhor E aí a galera Pô, PS5, 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 PS5 Mais um cara falou assim Me ganhou no argumento Ele falou assim Luiz, sabe aquela comparação que você faz? Que o iPhone Ele é otimizado pras redes sociais Então você indica pro teus alunos Do Fernando Crates Comprarem um iPhone ao invés de um Android Não por gosto pessoal Mas porque ele é otimizado Porque ele de fato é Então não é questão de gosto É questão de fato O PS5 ele vai ser otimizado Pra esses jogos que você gosta Eu vou comprar o Red Dead 2 E o GTA Eu vou comprar o 5 de novo Que eu quero jogar o 100 de novo E o GTA 6 Então eu falei Não, você me ganhou no argumento Então é isso Então dentro dessa indústria Isso daqui, gente É tipo o retorno de Cristo pros católicos É tipo a Páscoa pros católicos Só que imagina que uma Páscoa É tipo a Páscoa pros católicos Que é o grande evento Só que em vez A Páscoa ser todo ano Né Nós relembrarmos a morte de Cristo É uma Páscoa que só vai Acontece hoje E aí fala Cara, só vai acontecer essa Páscoa Daqui 12 anos Só daqui 12 anos Entendeu Esse é o nível da coisa Então dentro dessa grande indústria Que é a maior indústria do entendimento do mundo Né Isso daqui é o retorno de Cristo É a Páscoa Então vamos ver Mais uma vez Vamos voltar Para o O Flow Games É verdade Galera Que loucura Rapaz, que loucura Esse foi oficialmente Ó, e só para Só para Já que Estão falando de videogame Seguinte Eu Por que que eu não teria um PC Gamer? Porque computador Para mim é trabalho Eu sento aqui para trabalhar Se eu confundir Trabalho O local de trabalho Com Lugar de diversão Aí lascou Então vamos seguir, vai Pro Premier Digita essa aí Exatamente É isso É isso É isso É isso É isso É isso Chupa TGA É isso Chupa Chupa Se vocês querem saber Até melhor que tenha sido hoje do que amanhã Tá vendo É porque foi o World Vermeer do Forrest Agora eu quero que vocês do chat respondam A TGA teve GTA 6 no seu evento? A gente teve A gente teve A gente teve Chupa TGA Não acredito Assim Eu vou reagir melhor depois Tá Agora eu vou só assim Eu não Maluco Mas o que que foi aquilo? Contemplar E é o seguinte E é o seguinte galera Que está acompanhando O jogo que a gente estava passando Brasileiro A gente vai repassar do começo Tá Isso Fica tranquilo Aí é o estúdio Caramba Caramba Estou em choque Rapaziada Que loucura Eu tenho certeza que todo mundo aí Inclusive o estúdio que a gente estava passando Entende Isso aqui tem que parar Não tem jeito A gente repassa A gente vai repassar O vídeo de já já Vamos então ver mais uma vez O trailer do GTA GTA 6 Não cara Ai Deus Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá GTA 6 Vamos lá Vamos ver mais uma vez 2025 hein Tá chegando Pode vir pra play aí Vou nem botar fone Quero ver Ó Muito bonito Muito bonito Esse degradê A Lúcia aí A Lúcia Estava presa Que está inacreditável Esses gráficos Tá Que isso Irmão Os gráficos estão Completamente A possível Olha a praia Olha a praia Olha a praia Olha a praia Olha o negócio Nossa Olha a quantidade de gente Moleque Eu vou chegar em casa Jogar GTA Que doideira Cara Ó Zoeira Vocês viram que vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Eu achei incrível É Tiktok 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 Caraca moleque Na moral Ó o jacaré invadindo A polícia Ah não é polícia E o malucão Ah aqui é a body cam da polícia É a body cam É exato Incrível Então isso aí Parece a pôr com os martelos Não É um Esprey E olha eles se relacionando É e viu a Lúcia e o Jason são um casal mesmo né É tipo Bonnie Clyde mesmo né Olha o nível mano É eles são casal Nossa Nossa que pariu galera Olha aqui mano Que isso cara Engraçado é que a gente já sabia as cores Né Esse degradê Antes de E o rosa né Porque Miami Vice City já teve É muito isso Teve essa estética Tanto que Vice City é escrito em rosa também né A gente até tinha comentado né No programa que a gente fez aí rapaziada Inclusive sobre GTA 6 GTA no geral né A gente fala de todos eles É Comentando que realmente Já tem um foco também nisso né De revisitar os locais do Vice City original Então a gente vai poder revisitar a área da praia Cara Eu tava lendo uns comentários da galera Caçando Tipo assim a galera Então a pessoa diante de um trailer de GTA 6 GTA 6 Ele tá paranoico Em encontrar lacração É porque essa pessoa Não vai conseguir mais Se divertir na vida Ela não conseguirá se divertir Absolutamente nada Ela não vai conseguir assistir filmes Séries Jogos Sem Estar pelo viés De caçar um problema Sabe Então assim Tudo Pô Apareceu uma mulher Pô É lacração Então a pessoa não consegue mais É Se divertir Divertir Então pô A pessoa assistiu de trailer de GTA Mas tem isso Eu vi uns tweets aqui Que me mandaram Pra eu reagir Mas eu nem gosto dessas bobagens Né É Mas enfim Eu sinto pena Dessas pessoas Que vão entrar nisso Né Vão entrar nessa Nessa histeria De ficar caçando lacração Não é problema meu A Ocean Drive ali Todos os Até a parte da Da casa do Do mafioso Esqueci agora O maldito Do Tommy Não A gente A casa fica pra gente ali No meio das duas ilhas Do É Que você toma a casa dele É Esqueci o nome dele Do vagabundo É que o Tommy fica nessa casa É O Tommy Versary fica nessa casa Exatamente Enfim Cara Animal Que bom que a gente vai ter um foco Em revisitar locais Deu pra ver ali um local Mais meio pantanoso Né Sim Com os flamingos Passa meio Red Dead Redemption Ali Muito bom Então enfim Muito Muito foda O mundo parece muito grande né Exato E assim A gente tá até meio chocado Tá rapaziada Porque Foi muito do nada né Foi muito do nada A gente programa esse evento aqui Com muita antecedência Pra acontecer Tá Então E deu tudo certo né Porque eles marcaram pra amanhã Só que aí Maldito Seja o cara que vazou Não Desculpa Tudo bem O cara que vazou Beleza Mas você botar o bagulho no YouTube Você tá pedindo Pra vagabundo pegar a Rockstar É Mas calma Vamos ver o que foi também Não dá pra saber Quando você bota o vídeo no YouTube Você tem isso também Você bota o vídeo no YouTube Você tira das suas defesas Você não tem mais defesa Fica no YouTube Tá no servidor do YouTube Mas cara Eu não duvido nada Que tenha sido gente da própria Rockstar Como foi o vazamento lá Do moleque aí Do filho do Do Também Cara sei lá Assim Só pra entender A gente tá em live né galera Vimos tudo agora ao vivo Aqui tudo O trailer ele vazou E a Rockstar chegou e falou Ah vamos soltar então De uma vez Foi isso que aconteceu Exatamente É exatamente Eles postaram Eles postaram no Twitter Falaram assim Nosso trailer vazou Então por favor vejam a coisa real E bluf É o que eu falei aqui agora A galera tava comentando Vazou Vazou Falei galera Se vazou ou não A gente não vai ver A não ser que a Rockstar Você falou Você falou mesmo A não ser Você falou Deixou a defesa no final A não ser que a Rockstar publique Oficialmente A gente vai repercutir Comentar aqui com vocês Como a gente fez Mas eu vou te falar Eu mais Vamos lembrar Exatamente A gente já viu que tem alguém na Rockstar Que assiste aqui né Pelo amor de Deus Mas eu vou te falar Dez anos depois Estávamos juntos Juntos De novo De novo Que louco velho GTA 6 cara Que é GTA 6 porra O Rato falou um negócio aqui Que é melhor sair Esse trailer Enquanto a gente está em live Do que a gente não em live Então imagina Se a gente estivesse em casa Agora dormindo Imagina Ia perder o momento só É mais uma vez Eu sei que está chegando A galera aí agora Enquanto o Davo está resolvendo Os B.O. Porque é B.O. É B.O. Então assim Todos vocês que chegaram Para ver a gente comentando A gente comentou um pouco Sobre o GTA 6 Vai sair cópia já já Vai sair Em vídeo vertical Tudo ali Vamos embora Isso Então vocês que chegaram Para ver o GTA Continuem com a gente aí Que a gente está fazendo Flow Games Awards E amanhã a gente vai definir Os horários Tá bom Segue a gente no Instagram Para saber A gente vai fazer uma live Esmiuçando Esmiuçando Do Jovem Nerd E do Omelette TV Omelette TV Analisando os trailers De Vingadores Eu adorava Vamos sempre 2003 2013 14 15 16 Porra cara Almoçar Pedir uma marmita Sentava Na frente do computador Lá no meu Lá no escritório Do Não Salvo Abria aquela marmitinha Aí pegava Botava lá Trailer Office Omelette TV Almoçando E os caras Falando assim Capitão América Está segurando escudo Referência ao quadrinho De 1944 Muito bom É como é gostoso Que tinha Isso aí eu tenho Uma saudade Era mais simples Né Um minuto e meio A gente vai ficar Mais de duas horas Vamos lá Exatamente Agradecer o Brunão Mandou 5 reais Agora faz sentido Investir na água Para se passar em Miami Era muito importante O Matheus Gomes Mandou 20 reais Hoje primeiro No Flow Games De fato Porra aí Olha que momento Que momento histórico Ó o nosso querido Vamos fazer o seguinte Lê aí os comentários Aí a gente vai assistir Mais uma vez esse trailer Só que agora O Takeshi vai rolar World Premiere Do Juarez Dá pra fazer? E aí vai passar o trailer Dá pra fazer Takeshi? Ele vai tentar O Gabriel Bessage Mandou 100 reais aqui Vou mandar aqui Porque eu tenho muito orgulho De estar aqui toda semana Assistindo a melhor bancada De games do mundo Com GTA 6 Com seu primeiro trailer Honrando o nosso querido Flow Games Awards Maior evento de games do mundo Muito obrigado Gabriel O cara mandou 100zão hein É o Matheus Meoneck Deu mais de 20 subs aqui Muito obrigado Galera do chat aqui Está ensandecida Pera aí Não parece até meme isso Cara É Não é possível Que saia o trailer mesmo Deixa eu só É O Honey Mandou 10zão Os cara mandaram 100 conto Por David Jones E aqui no nosso projeto Vocês me ajudam Hoje não entrou um real Na nossa live solidária Tudo bem É assim que funciona Eu vou começar a falar de jogo Pra ver se eu atrai gente Gente que aquilo não é mão de vaca Tom Henderson no Twitter Só vou dizer A Rockstar Games Zero donante Não sei se me ajuda hoje Irmão Olha Aí ó Se o Tom Henderson Está falando Se o David Jones falou Meu amigo É Tom Henderson o cacete Pô Eu falei bem antes dele Ah pera aí cara O Tom Henderson É uma personalidade De confiança Ô louco Não Me esculachou Exatamente Vai dar regra depois Tá Fênix Aí falou Aí Terminou de esculachar Amigos de mesa Sabe Não precisa disso Deselegante Ah porque o Tom Henderson Falou então É baba ovo de gringo Entendeu Vira lata É o famoso vira lata Vou deixar Vou deixar Você merece Essa eu não mereço Mas eu vou deixar Ah que bunda mole Eu achei que ia dar uma baita De uma treta aqui Mas a gente vai rever então Ó Enquanto a galera aqui Da nossa técnica Está preparando O trailer novamente Dessa vez com voz De Ricardo Juarez Que está participando Diretamente aqui Meu amigo É profissional É profissional Da nossa indústria De dublagem É uma das maiores vozes Do Brasil Uma das maiores vozes Aí do Brasil Meus amigos Então ó Fica aí E também Segue a gente Sabe aonde Nas redes sociais Porque vai sair As nossas reações De GTA 6 Vai sair todo o circo De hoje Vai sair também Todas as premiações De hoje Uma a uma E também meu amigo Muita notícia Muita coisa Tá bom né Tá bom Já analisaram bastante Pronto aí Então galera Não esquece Alguns bons animais Né Sim Mas a gente sabe Que faltaram Muitos outros Talvez eles tenham A desculpa geográfica Vamos colocar assim Eu quero saber o seguinte Eu quero saber Cadê o trailer Do 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 GTA 6 Se eu pegar o trailer Do GTA 6 Eu vou fazer uma análise Eu vou fazer uma análise Cadê Aqui ó Isso aqui que eu quero saber Eu quero saber O seguinte Cadê o pessoal O pessoal do YouTube Vai me ajudar O pessoal do YouTube Também é É vídeo Gamer Cadê Vai dar pra matar Esse chihuahua aqui ó No tiro Eu vou dar tiro de bazuca Nesse chihuahua É chihuahua ou é pincher Essa porra aqui Hein Mas dá pra dar tiro né Vou dar tiro de tanque Fazer o cheat lá De um tanque de guerra Pra caçar pincher Em toda via Vai sim Cara isso é só o GTA Que pode proporcionar É só o GTA mesmo Chega Tá bom Tchau 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 Obrigado.